Termina na próxima segunda-feira o prazo para que professores, diretores e coordenadores pedagógicos indiquem pela internet os livros didáticos que serão usados a partir do ano que vem por alunos dos anos finais do ensino fundamental. Serão selecionadas obras de português, matemática, história, geografia, ciências, inglês e espanhol. É preciso que sejam escolhidos livros de duas editoras diferentes para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tem a opção de negociar com as editoras. E está prevista a compra de quase 90 milhões de exemplares para 13 milhões de estudantes. Todos os detalhes estão no site do FNDE.